Na noite de ontem, um homem de identidade e idade não revelados à imprensa foi detido pela polícia militar por suspeito de tráfico de drogas. Segundo o sargento Souza, uma denúncia anônima informou que no local da apreensão, uma residência situada na rua Alexandria, no bairro universitário, estaria ocorrendo o livre comércio de entorpecentes. Diante da informação, a guarnição passou a monitorar o endereço e no fim da tarde desta quarta-feira, conseguiu flagrar o suspeito com várias porções de droga. Naquele local onde foi feita a apreensão desses entorpecentes e do suspeito, haveria uma grande movimentação de pessoas, de entre e sai. E a equipe fez monitoramento do local, onde por volta das 18 horas avistamos o suspeito, o suspeito chegando em sua residência e entrando justamente na kitnet denunciada. Ao fazer a abordagem do mesmo, ele estava na área de sua casa, onde foi encontrado, foi feita a busca pessoal nele, foi encontrado 12 porções da substância análoga à cocaína e no interior de sua residência foi encontrado o restante da droga. A PM apreendeu uma grande quantia de cocaína, pasta base de cocaína e tabletes de maconha. O suspeito, que já possui passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, foi detido e conduzido à delegacia da Polícia Judiciária Civil, bem como o entorpecente.